Se o seu problema tá sendo à vista, a ótica 2 Rios tá vendendo a prazo, parcelado. Liga pra ótica 2 Rios agora e a gente, se você entrar, você é bem prático, tá? Quer trocar o óculos? Já cansou daquela sua armação? A sua lente tá arranhada? Já tem até um jogo da velha na sua lente? Vamos trocar? Bora? Entre em contato com a ótica 2 Rios agora, ganha armação, ganha o exame de vista e parcela a lente em 12 vezes. Sendo bem prático, entre em contato agora. Esse telefone aqui é o de Maria. Você já marca seu exame de vista, 8784-6486 e 8764-7710. Esses dois números aqui, você aqui agora, entre em contato, marcou, paga só pela lente. Ganha armação e ganha o exame de vista, tá? Erlinho, onde é que fica esse achado, né? Porque ganhar hoje em dia é um achado, né? Não tem o Mercado Central? Não é lá não, é um pouquinho antes. Em frente à antiga Negiza tem duas lojas, a loja de Maria e a de Dona Zé Fim. Se for no QR Code aqui agora, tem desconto e a gente ganha brinde. Vai agora aqui, eu tô falando da ótica 2 Rios!